Na Universidade de Caxias do Sul, o curso de Biblioteconomia acontece em EAD. Foi o pioneiro no Rio Grande do Sul a adotar essa modalidade. Optei pela Universidade de Caxias do Sul em virtude do seu histórico de qualidade e compromisso com a educação. Faculdade conceituada em todo o Brasil, muito bem reconhecida. O ambiente da UCS é muito bom, o fórum, é tudo muito fácil, tudo muito intuitivo. Apesar da distância, eu escolhi a UCS pelo atendimento que eu tive quando eu precisei tirar dúvidas a respeito do curso. E pela grade, comparei a grade curricular com outras instituições e eu achei bem interessante. É muito importante essa construção do conhecimento de maneira colaborativa em conjunto. É por esse caminho que a sociedade, o desenvolvimento da sociedade vai seguir adiante. A relação ensino-aprendizagem à distância colabora para a formação do perfil profissional esperado e exigido pelo século XXI. O bibliotecário, como educador, é um sujeito que está sempre aprendendo e é um sujeito que gosta de ensinar. Ele tem que estar aberto às tecnologias que surgem, ele tem que estar aberto às informações que surgem. E ele vai não só agregar informações. Mais do que agregar informações, o bibliotecário é um sujeito que vai partilhar, vai disponibilizar informações, vai colocar acesso dos diferentes usuários, dos diferentes públicos. E aí entende-se pelo público, desde o bebê de uma biblioteca infantil, de uma biblioteca de bebês, até um senhor de terceira idade, de um grupo mais avançado. Então, o bibliotecário é esse sujeito. Nós o vemos mais associado à biblioteca escolar, à biblioteca universitária. Mas é importante pensar que a ação do bibliotecário vai muito além desses espaços tradicionais que nós reconhecemos como bibliotecas. Ao contrário dos que muitos dizem que o curso à distância é mais fácil, eu não vejo assim. Tem que ter tempo. E aí só um dia na semana não vai resolver. Eu precisei me organizar para conciliar o meu trabalho com os estudos. Então, nos momentos que eu tenho um tempo vago, eu corro para fazer uma leitura, para colocar uma atividade em dia. Mas é uma experiência muito boa, muito interessante. Tu precisa ter realmente tempo, tirar todos os dias uma horinha, duas, para te dedicar ao teu estudo. Fazer a participação nos chats, nos fóruns. A profissão de bibliotecário foi elevada a um novo nível a partir das tecnologias da comunicação. Os profissionais precisam ser dinâmicos e adaptados, já que as bibliotecas não estão mais restritas apenas aos livros, nem estão mais somente nas escolas. O mercado de trabalho para o profissional de biblioteconomia é extremamente promissor, principalmente por causa da Lei Federal 12.244, que prevê que até 2020, todas as instituições de ensino, escolas, universidades do país, precisam ter este profissional na sua organização. Então, ela é uma área extremamente promissora, ela é uma área que requer profissionais que tenham formação superior no curso de biblioteconomia, principalmente para trabalhar com o tratamento, com a disseminação da informação e do conhecimento. Quem gosta de tecnologia, com certeza, vai encontrar o seu caminho a partir daí. É importante sempre buscar, tanto no curso, com os professores e também fora, né? Procurando estágios, outras formações, para poder se encontrar nesse mercado de tecnologia, que está crescendo cada vez mais, é importante o profissional se conhecer e então construir o seu perfil em cima disso. Cada vez mais, o bibliotecário se coloca como o mediador entre o usuário e a informação. Esse relacionamento é alavancado pelas tecnologias, mas também pela cultura em que o usuário está inserido. Por isso, sua formação é tecnicista, mas essencialmente humana. O bibliotecário está inserido nesse mundo complexo, que envolve tecnologia, sociedade, acesso à informação. O profissional bibliotecário tem que estar constantemente atualizado, considero também. Saber lidar com as novas ferramentas informacionais e tecnológicas. Por ser um curso totalmente em AD, ele tem toda uma equipe por trás de profissionais habilitados que atuam com os estudantes para que eles tenham realmente uma aprendizagem significativa no decorrer do curso. Então, nós temos monitores, nós temos tutores à distância. Também é importante citar os nossos docentes, que possuem a formação específica na área de biblioteconomia e oferecem um vasto conhecimento, aliando, portanto, a teoria com a prática, o que faz um alicerce fundamental para uma aprendizagem significativa dos nossos estudantes. Como eu sempre fui muito assim, muito na minha, eu busquei participar para conhecer outras pessoas de fora. Acabei conhecendo pessoas de Curitiba, de São Paulo, de todo lugar do Brasil. Então, eu me desloco desde Paraná, Rondônia, para Caxias. Venho, faço meus estudos, conheço colegas. É um diferencial. E tu acaba pegando um pouco daquilo que eles têm também, sabe? A cultura deles, conversando, trocando ideia. Isso é muito importante. O mais importante do EAD é isso, essa diversidade cultural. Assim, tu conhece, consegue conhecer muitas pessoas diferentes e de diferentes partes do Brasil. Faz muitos amigos e tem, né? Cria o teu network, né? Curso de graduação em Biblioteconomia da Ux. Ensina uma distância que aproxima pessoas e tecnologia. Diminui fronteiras e prepara você para ser um profissional de seu próprio tempo.